Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 44, veja o enunciado, considerando que os símbolos disjunção, negação, implicação, bicondicional e conjunção representem as operações lógicas ou, não, condicional e bicondicional e e, respectivamente. Jogue os itens a seguir acerca da proposição composta P, letra maiúscula, P ou não Q, sem somente C, não P e R, onde P, Q e R são proposições distintas e são proposições simples, letras minúsculas. Questão número 44. Jogue certo ou errado. O número de linhas da tabela verdade de P da composta é igual a 16, certo ou errado. Solução. Bem, a proposição composta, essa proposição composta que está com letra maiúscula, é definida como sendo P ou não Q, se e somente C, não P e R. As letras minúsculas designam as proposições simples. Então, P minúsculo, Q minúsculo e R minúsculo são proposições simples. Nesse caso, nós temos P, Q e R. Temos três proposições simples. Então, se eu considerar o N como sendo o número de proposições simples, o N será igual a 3. 3 proposições simples. E nós aprendemos no curso de teoria que o número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta P é igual a 2 elevado a 2 elevado a N. Então, a proposição composta vai possuir na sua tabela verdade 2 elevado a N linhas. Então, fica 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, vezes 2, que vai dar 8. 8 linhas. Mas, ele afirmou que seria igual a 16. Não são 8 linhas e não 16, como o item afirmou. Portanto, o item está errado. O item está errado. Resposta da questão número 44, errado. 44, resposta errado. Esta foi a questão número 44, resposta errado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte para você e até a próxima questão. Boa noite. Obrigado.